Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui de movimentos que vocês devem ficar atentos para 2023 nas paridades do Dota. Esse é um vídeo que eu tenho que, né, de tempo em tempo atualizar vocês, né? É, principalmente quem tá chegando agora no canal e quem já me segue há muito tempo também. Em dezembro, nesse canal aqui, eu postei um vídeo, agora eu não vou lembrar se foi dezembro ou janeiro. Eu não vou saber o título agora, mas tipo, previsões para 2023, tá? Qualquer coisa eu vou pedir pra deixar no card aqui. É, esse vídeo eu coloquei em dezembro ou janeiro, onde eu falava que, né, eu esperava que o Eurodólar ali buscaria a região de um 0,9 e pouco. E hoje eu vou atualizar vocês porque o Eurodólar já bateu algumas vezes, né? A gente tá em março, hoje é 20 de março, né? E o Eurodólar já bateu algumas vezes nessa região de um 0,9 e pouco. Não só bateu na região de um 0,9 e pouco, como em três meses. Ele foi lá no 0,9 e pouco, já voltou ali no 0... Ele já tinha, ele já voltou ali, né, no mês passado, né? Lá na região de um 0,5, um 7,4. Vou mostrar essas regiões pra vocês. E agora tá voltando de novo no 0,9 e pouco. E eu vou mostrar pra vocês algumas possibilidades que vocês devem ficar atentos aí. Principalmente no Eurodólar. Aí vocês podem replicar pra achar o USD, ALDEUSD, GBPUSD e por aí vai, tá? Vamos lá então. Vamos falar do Eurodólar aqui, que é o seguinte. O Eurodólar, cara, eu tenho um estudo no Eurodocs. Quem já conhece meu canal de faz um tempo aí, já conhece esse estudo. Esse estudo aqui já não é novidade pra ninguém que já segue meu canal há um tempo. Eu comecei essa marcação do Eurodólar lá em 2014 pra 2015, aqui no I14, né? 427. E eu marcava aqui também um 04923. Esse estudo aqui, cara, ele já tem nove anos. Eu já fiz vários vídeos sobre ele e tal, né? E aqui agora, né? Como vocês podem perceber, o mercado rompeu pra baixo, volta pra cima. Esse foi o movimento que ele fez, ó. Um 09 e pouco, que é a região de 50%, né? E retornou aqui pra um 0... Quase um 04 e pouco, um 05 e pouquinho aqui. E aí ele retorna de novo essa semana. Agora voltando forte, né? Pra região próxima aqui de um 09. Nós temos a região de 50% desse canal, que esse canal é a minha frequência, né? É a frequência que eu escolhi trabalhar. Olha que incrível, né, cara? É uma frequência que já tá durando nove anos, né? É, eu tenho a mesma frequência lá no Schalke, aquela velona vermelha, enfim. Encontrou a frequência, casou com ela. É o que eu sempre falo. Agora, o mercado tá chegando nos 50% dessa frequência. Então, você imagina, o Marcelão tá aqui nove anos, velhinha por velhinha. Acompanhando mês a mês, tudo que tá acontecendo aqui. Eu passei por todas essas velhinhas aqui. E onde eu tô agora? Porra, no mesmo lugar de nove anos atrás. Ele tá assim... Então, eu tô aonde aqui? Eu tô no mesmo lugar, né? De nove anos atrás. Vocês podem perceber, né? O mercado agora testando praticamente as mesmas regiões. Isso ajuda muito no trade, cara. Porque, assim, você consegue entender se aquele mês vai ser um mês mais de alto, um mês mais de queda. Lembrando que no Eurodólico eu faço a minha marcação pelo mensal, né? Vocês estão muito acostumados a eu começar o meu macro pelo semanal. Mas no Eurodólico eu começo o meu macro pelo mensal, tá? Não tem um motivo específico pra isso. Muitos me perguntam isso, mas eu não tenho um motivo específico pra isso, tá? E executo no M15 da mesma forma, perfeito? Como eu gostei muito dessa frequência, acabei ficando com ela. O que a gente tem que ficar atento no Eurodólico? Se você perguntar pra mim, Marcelão, o que você espera do Eurodólico agora pro segundo semestre? Eu vou ser bem sincero. Agora pro segundo semestre, até dezembro ali, eu gosto de apostar sempre nos próximos tiros, né? A região de 50% aqui é uma região muito importante. O mercado tá chegando nessa semana. Pode ser até que passe, hein, tá? Pode ser até que comece a fechar a semana acima dela, tá? Aqui é a região de 109 ali, 109,675. O seu não precisa tá igual o meu. É só você colocar no gráfico mensal do Eurodólar e prestar atenção na região aqui, marcar certinho igual eu marquei, ó. O seu gráfico é igual o meu, tá? Só que o seu preço não precisa ficar exatamente igual o meu. Vai ficar próximo, tá? Então quando eu falo 109 e pouco, eu tô me referindo ao 50%, perfeito? Então essa região aqui vai definir muita coisa. O mercado esse ano, ele buscou, mas não passou, entende? Ele buscou, mas não passou. Ele testou, fez o pullback, né? E agora tá retornando. Porra, o 50% aqui é um tiro fantástico, tá? Essa região aqui é muito bacana. É, então quando o mercado romper e fechamento de vela acima dessa região, a gente tem a possibilidade de vir no I14. Então se você me perguntar agora, isso eu já vim falando faz tempo no Summit Club, aqui também. E eu gosto de fixar isso, né? Pra vocês verem depois o que rolou, né? Hoje é 20 de março de 2023, 16 horas e 4 minutos, uma quarta-feira. E eu acredito fielmente aqui que até o final do ano, a gente comece a buscar 1,14 e pouco aí no Eurodólar, que é a região de 100% aqui, ó. Perfeito? Pode ir pra cima? Óbvio que pode. Pode ir pra baixo também, tá? Mas eu não tenho porquê trabalhar com essas regiões aqui agora. Eu trabalho no limite. Aliás, a primeira, a mais justa de todas aqui, né? Que ele pretende buscar aí durante o ano, vai ser aqui, né? Essa próxima região de 50% aqui, que vai ser, ele vai testar aqui ainda, né? Que vai ser a região de 1,12, tá? Lembrando que tá 1,8 agora, tá? 1,8 e 604, irmão. Hoje é 22 de março, né? Eu tô falando aí, cara, porra, meu irmão, eu tô falando aí de nada a nada, 5.659 pontinhos ainda pra cima, tá? Então, basicamente, são os pontos que a gente tem pra buscar aqui ainda. Sempre prestar atenção, né? Nessa região de 50%, que o mercado pode retornar 2,000 e corrigir mais. Como eu falei, essa possibilidade de ele buscar 1,14, por enquanto, só morre quando o mercado ficar de 1,04, 9,23 pra baixo. E é daqui pra baixo, ó. Aí essa parada meio que morre. Porra, Marcelão. Essa o Marcelão errou. Essa ele não acertou que vai no 1,14 esse ano. Só se você ver o Eurodola de 1,04 pra baixo aqui. Tá bem complicado pra acontecer agora, tá? As possibilidades é justamente dele ir lá no 1,14, perfeito? E essa região de 50% vai dizer muito. Fechou pra cima, tá caminhando pra 1,12 e pra depois finalmente no 1,14, tá? Pra baixo do 50, tá voltando dois níveis lá no 1,15. A gente tá com possibilidades maiores de correções. São trades que podem ser realizados. Só que são trades mais perigosos. Porque você tá contra a tendência do macro. Só isso. E eu faço esse tipo de trade também. Muito bem ciente do que tô fazendo, né? Mas o que eu quero dizer é que agora, o ano agora, pelo menos por enquanto, vai ficar mais propício pra região de compra. Não que você não possa vender, mas sempre vendendo ciente que tá vendendo em alguma possível retração. Os pontos bons de venda são sempre esses, né, cara? Aliás, isso aqui é uma dica muito bacana, ó. Quando ele rompeu aqui, ó, essa região aqui de um 0,4 e pouco, ó, né? Ele foi forte lá, a primeira vela. E aí a segunda velona aqui, ó. Fica difícil aqui, ó. Por mais que você sabe que, pô, no macro é compra, né? Mas esse movimento aqui de baixo pra cima, ó, já tá te mostrando que fala, opa... Sim, eu acredito que ele vai no i14, porém, antes dele chegar lá, ele não vai resto. Ele vai fazer correções. Então eu entendo que aqui é uma possibilidade de correção. Então aqui, nessa primeira vela onde eu tô com o mouse aqui, ó, né? Se ele volta a dois níveis no M15, canal de referência zona neutro, é uma boa região de venda ali. Ok? Isso é o que eu encontrei na internet sobre, né? Se ele volta a 2015, canal de referência zona mil, dá uma boa região de... Ai, se f***, caralho. Então, né? Se ele volta a dois níveis no primeiro movimento, beleza. Nessa... Ai, não, eu não posso falar ok, velho. Sim, tudo beleza. Tudo beleza, o caralho, filha da p***. Por isso que eu gosto de Windows, cara. Não posso falar mais ok. Então, vou trocar o ok por então. Então! Nessa segunda vela vermelhinha aqui, ó, ele já veio na correção do pullback, ó. E agora ele vem novamente. Ou seja, qual que eu sei? O cara tá muito mais favorável pra compra. Então, se você começa a ver, perceber ele rompendo um 0,9 e pouco, isso aqui vai dar bons trades aí pra próxima semana. A gente não sabe ainda, né? Falta dois dias pra fechar a semana. Temos algumas notícias ainda que podem jogar o mercado pra cima ou fazer uma correção mais forte. Então, eu tô bem curioso agora pra aguardar o fechamento dessa semana no Eurodólar. Perfeito? Mas vamos ficar de olho nessa região aqui agora, porque esse movimento aqui mudou, ó. Ele já foi lá embaixo no pullback e tá retornando. É diferente desse primeiro aqui que já foi batendo, tá? Isso é legal interpretar quando você fizer o seu estudo. Não, mano, eu vou começar a cobrar isso aqui, velho. Eu vou colocar assinante aqui no YouTube pra cobrar. São informações muito valiosas. E você deveria deixar o like aqui, que você é um mão de vaca. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo a informação, tá me ajudando muito, hein? Se não, eu vou parar de fazer isso aqui, não tô ajudando vocês. E se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste o canal e não se inscreve, beleza? Se inscreve no canal aí, que é importante. Vou até tomar uma água santa aqui. Essa aqui é a água santa, ok? Foi no FireMate Expert. Pôde tomar aqui da água santa do Marcelão. Vou molhar as palavras aqui com a água santa. É, então vamos lá. Então isso aqui é o Eurodola, tá? Pra mim, por enquanto, um 0,9 e pouco. Quando ele romper aqui um 0,7 pra baixo, vai demorar um pouquinho pra chegar lá ainda. Tá corrigindo um pouquinho mais. Mas ainda não é um sinalzão de reversão ali no Eurodola. Falando do macro. Tá de um 0,4 e pouco, sim. Reverteu legal no Eurodola, perfeito? Mas de um 0,9 pra cima, pá, e a confirmação no I14. E por enquanto tudo indica que tá indo lá. Ok? Nossa, acabei de dar dinheiro pra você. É... Só pra gente matar isso aqui. O dólar iene, agora falando mais rapidamente do dólar iene. O dólar iene, né? Pá, 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 pá. O dólar iene é o seguinte, ó. O dólar iene eu já falei pra vocês, né? No ano, no ano, ele vem na correção aqui agora, né? Primeiro aposta no ano é aqui nesse fundo. Na verdade, ele quase chegou perto aqui na primeira. Se vocês pegarem meu vídeo no YouTube, eu falei sobre isso, né? Lá em dezembro. Eu acreditava que ele viria pra cá, ó. Tá vendo? R$123,984 ali, tá? Então, por enquanto, a aposta do ano vai vir aqui no R$123,00 pelas mesmas linhas ali que eu acabei de falar do euro dólar. Pra finalizar esse vídeo, eu vou falar do Shaw SD aqui. Aliás, eu tô aqui já, né? Meu robô tá armado aqui. Eu não quis pegar essa sequência. Eu não vou falar do robô hoje, né? Mas olha onde eu instalei meu robô aqui, ó. Pá! E aí ele vem pegando, pegando, pegando. E pegou aqui praticamente tudo. Quer ver? Ó, eu instalei ele aqui em cima, né? Ele fica marcado qual foi o primeiro canal. Eu fiz isso de propósito, tá? Ele marca qual foi o primeiro canal, né? E aí ele mostra o canal atual. Aí ele pegou uma primeira aqui, pá, 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 pá. Aí ele vai seguindo o FireMate. Aí sai o FireMate, né? Pegou a pá, 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 pá. Pegou outra aqui, pá, 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 pá. Aqui eu desliguei ele. Era melhor ter deixado ligado, né? Porque eu tinha pegado outra. Aí eu desliguei ele aqui. Liguei ele aqui embaixo. Já tinha ido demais, ó. Em cima de uma linha do Equador. Pô, vou dar aula de robô aqui agora, Marcelo. Não. Mas aqui em cima da linha do Equador, ó. Que é o 1936, né? Eu poderia ter colocado aqui só pra ele comprar e evitar a venda, por exemplo, tá? Ou pegar as duas também, que se foda. Deixar ligado é bom, porque pega tudo, né, pá? Aí ó, pá, 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 pegou, pegou e já era. Mas eu gosto de usar ele meio híbrido, entendeu? Aí aquele rompinho aqui, ó, pá, aí pegou a cacetada. Pá! Aí eu desliguei de novo aqui agora, né? Quarta, pô, quarta-feira pra mim. Meio que já foi a semana aqui. 4h12, né? Agora é 16h12min. Falta pouco. Falta 8 minutos pra 16h20min. Então, vamos ver aqui, né? É, o Shaw SD no macro aqui. Vamos ver ele no macro aqui. O Shaw SD, seguindo a linha do Eurodólar, nós começamos aqui o estudo por essa vela vermelha, né? Eu já falei dela em infinitas lives, eu tô mais de anos falando dela. Tem um conteúdo fantástico disso aqui, né? É, e ele vai pro mesmo caminho agora. Ele testou aqui agora, ó. Essa semana tivemos uma pequena correção ali de 50%, né? Então a gente passou por essa correção ali, não de 50, mas de 100. Semana bateu forte ali, ó. Bateu certinho no 100%. Passou um pouquinho. Voltou no 50%, tá vendo? E tá retornando de novo. Então agora a grande dúvida é entender o fechamento da semana, tá? Ele já corrigiu no 19h36, perfeito? Se você começar a perceber ele jogando de 19h36 pra baixo, tá indicando que a gente vai tende a passar uma correção até o 18h78, tá? Porque ele bateu, ele já rompeu forte na semana passada. E o que a gente passou aqui, aliás, a aula de domingo no Femmete Club foi muito linda, porque eu desenhei essa parada aqui cirurgicamente. Isso aqui foi desenhado no Femmete Club no domingo. Hoje é quarta-feira, essa vela já tá rolando, já tá vermelho. Mas lá no Femmete Club no domingo nós não tínhamos nada, né, mano? Era só mato lá, né? E o mercado essa semana seguiu cirurgicamente, que a gente mencionou lá. Ele testou os 50% aqui, tá vendo? E volta na retração agora. Por isso que tá vendo a tendência de alta no M15. Aquela tendência de alta no M15 é essa sombra aqui, ó. Então até a máxima, que tá aqui no R$19,96, ó, temos essa região de 50%. Óbvio que a aposta agora é pra fechamento da semana, tá? Amanhã vai rolar o vídeo e isso já passou. Então a minha ideia nesse vídeo não é passar o estudo da semana, perfeito? Mas o que vai dizer aqui até sexta-feira? O preço pra cima dos 50%, tá? Dependendo se ele, por exemplo, amanhã ele já tá pra cima dos 50%. Porra, tá indicando que a semana pode fechar ou num doji, ou num martelinho. Essa é a formação que pode formar no semanal ali. Se a semana permanecer pra baixo dos 50% aqui, tá indicando que pode, né, fechar realmente numa vela de queda, quem sabe corrigindo até os 50%. Então olha a linha do Equador ajudando aqui as possibilidades que podem acontecer na semana. Mas falando do macro aqui, né, a grande possibilidade, por enquanto, do Chao SD nas próximas semanas é de finalmente, pela primeira vez, né, ele estar finalmente aí rompendo essa região aqui que é muito importante, cara. Ele chegou, que na verdade é 100% da expansão da velona vermelha medida pra cima, né? 100% da expansão, tá? Quando vocês podem perceber, ele foi, da última vez, ele testou certinho, deixou o martelinho, tá vendo? No caso, deixou a estrelinha aqui, né? Ele deixou aqui o finalzinho, tá vendo? O que foi em cima de prefecto. Ele deixou aqui e voltou. Você perguntar pra mim que dessa vez eu acredito que ele retorna pra cá, eu não acredito que ele retorna pra cá. Eu só acredito que ele retorna pra dentro aqui de novo do 1878, eu só acredito que ele retorna aqui pra dentro, se o mercado finalmente bater 19,36 pra baixo, aí eu fico meio ligeiro, ou quando ele realmente fechar abaixo. Por enquanto, a possibilidade é de perder resistência aqui. E finalmente ele ir embora. E aí ele vai estar buscando essas máximas, vai estar buscando as próximas linhas, tá? Então, as grandes possibilidades pro Chao SD, por enquanto, nesse ano, tá? As grandes possibilidades aí, hoje eu tô meio abusado, né, cara? Eu tô falando pontos longes, hein? 2051,53 e depois, quem sabe aí, no 21,06, tá? No 21,06,59. Isso pro ano, tá, gente? Vai demorar ainda. Lembrando que o mercado vai testar regiões aqui, vai corrigir. Ele testou forte aqui os 50%. Vamos acompanhar, ver se o preço volta pra baixo aqui dos 50% e fecha pra baixo, tá? Ele voltando pra baixo do 1878 aqui, é sinal que, porra, que ele pode estar vindo aqui de novo testar 1818. E aí a gente volta a trabalhar com essas referências que a gente trabalhou desde o ano passado, né, cara? A gente falou muito disso aqui no ano passado, 1878, 1818 e o 1762. Então a gente só volta a trabalhar com isso aqui, ó, quando ele entrar pra dentro de novo. Tirando isso, por enquanto, a gente tem que pisar em ovos. Primeiro a gente trabalha com a correção no 50%, se o mercado fecha abaixo. Depois a gente trabalha com ele até o 1878, se esse movimento for confirmado. Mas a partir daqui pra cima do 50%, ele tá caminhando de novo pro 19,96. E pra cima do 19,96 o ano tá puxando pro 50 aqui, 20,51 e 2106, tá? Se isso vai acontecer ou não, só o tempo nos dirá, beleza? Aí agora é só o tempo pra confirmar. O que eu faço aqui é trabalhar com probabilidades. Como eu acompanho um movimento já há muito tempo, eu consigo entender muito do sentimento que tá rolando ali no momento, entende? E o sentimento de Eurodola agora é pro ano de 1,14 e pouco, tá? E o sentimento aqui do Shao SD, por enquanto, vai ser buscar 19,96, 20,51 durante o ano e 2106. Aí são possibilidades bem distantes. Pra mim se perguntar, Marcelo, o quanto você acredita? Até o final do ano. Por quê? É porque antes vai corrigir muito. Fiquem atentos nos meus stories, fiquem atentos no Family Club. Não entrou no Family Club? Tem que entrar no Family Club. Pô, todo domingo eu discuto isso aqui com vocês. Todo domingo eu mostro isso antes da vela acontecer, entendeu? Então a gente passa toda semana ali trabalhando. O que que pode rolar naquela? Se você ficar muito antenado, entendeu? Lá no Family Club você literalmente fica antenado do que tá rolando. E além de aprender tudo sobre gráficos, né? Só essa conversa aqui te faz adiantar aí 10 anos da sua vida. Entendeu? Valeu! Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Ei! E aí